Primeiro protagonista negro solo do Disney Channel Kili Massey, como Cori Baster, foi o primeiro protagonista negro a liderar uma série solo no Disney Channel. Essa representatividade foi um marco importante para a emissora. Mudança de tom em relação às visões da Raven Enquanto as visões da Raven, era mais focada em elementos sobrenaturais e comédia pastelão, Cori na Casa Branca, adotou uma abordagem mais política, ainda que de forma cômica, e trouxe situações mais voltadas à vida na Casa Branca e interações com líderes mundiais. Final inesperado Cori na Casa Branca, não teve um episódio final formal. A série foi encerrada após a segunda temporada sem um desfecho planejado. O último episódio transmitido, Mad Song Spa e Su Mushi, foi tratado como um episódio normal, e muitos fãs ficaram esperando por mais desenvolvimentos na história de Cori. Essas curiosidades mostram a relevância cultural da série, e como ela se diferenciava de outras produções da época, embora tenha tido uma duração mais curta do que o esperado. Participações especiais